Deus está aqui. Deus está aí. Que coisa incrível podermos começar o H11 fazendo essa afirmação, não é verdade? E olha só, eu quero celebrar. Celebrar a edição de número 200. É isso mesmo. Chegamos ao H11 número 200 hoje. Estou muito feliz. Quero agradecer você que tem me ajudado. Ei, vocês perceberam como as visualizações aumentaram diariamente e também o número de inscritos em nosso canal. Sabe por quê? Porque você tem curtido o vídeo. Quando você clica e curte o vídeo, mais pessoas são alcançadas com esta palavra. Então receba gratidão hoje. Isso mesmo. Gratidão. Eu estou muito feliz por todos vocês que nos acompanham diariamente. Curtem o vídeo. Compartilham. Vamos nos envolver cada vez mais. Afinal de contas, esta é uma palavra de esperança. É uma vitamina de fé. Então, bem-vinda. Bem-vindo à edição de número 200 de nosso H11. Palavra de hoje em Colossenses, capítulo 1º e o verso 16. Que mensagem é esta? Se eu apenas lesse esse texto e encerrasse tudo aqui, já estaríamos ganhando tanta coisa. Ouça só. Pois nele, no Senhor, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A revelação que esse texto da palavra traz para a minha vida e que quero passar para você é que estou aqui com um propósito. Você está aí com um propósito. Deus colocou você nessa terra tendo um propósito maravilhoso para cumprir na sua vida. E você precisa crer nisso. E esse fato de você entender esta realidade e crer nisso vai fazer com que você viva cada dia de uma forma surpreendente e maravilhosa. Vai levar você a viver cada dia entendendo que há um projeto de Deus para você. Há um propósito de Deus na sua vida. Quantas pessoas estão aqui sem propósito? Isso não pode. Eu escrevi sobre isso no livro Desfrute Deus e até usei uma ilustração. Porque algumas coisas mostram como as pessoas fazem descobertas sobre isso, sobre propósito, sobre a bênção de cada dia na nossa vida. Mas algumas pessoas só fazem essa descoberta depois de uma tragédia. E isso é muito triste. No dia 13 de outubro de 1972, um avião estava voando da Argentina para o Chile. A maioria daqueles que estavam a bordo eram jovens. E dos 45 a bordo, 16 sobreviveram. Até o resgate daqueles que sobreviveram foi uma saga das mais horríveis possíveis na história da aviação. Aquele frio terrível, 30 graus abaixo de zero, nevando sem parar, muita neve, sem comida, sem medicamentos, sem qualquer meio para poder chamar por socorro. Nando Parrado, um dos sobreviventes, que tinha perdido a mãe e a irmã, que estavam ali, mortas. Ele tomou a decisão. Eu preciso ir buscar ajuda. E convidou o Roberto Canessa. Os dois caminharam 10 dias. Eles caminharam 100 quilômetros por 10 dias. Até conseguir encontrar alguém e pedir ajuda. E os outros 14 foram resgatados. Isso foi registrado no filme Vivos, de Frank Marshall. E o Nando Parrado escreveu um livro, depois de 30 anos, onde conta essa história. O livro se chama Milagre nos Andes. E tem uma parte que chama muito a minha atenção. E principalmente numa entrevista que eu acompanhei com o Nando Parrado. Ele diz assim, é uma alegria acordar cada manhã, pois no meu íntimo eu sei que eu não deveria mais estar aqui. Então é uma alegria acordar cada manhã. Eu fiquei pensando, quantas pessoas precisam de uma tragédia para lembrarem, para acordarem. Oh, a vida é um presente. Uau, esse dia é um grande presente para mim. Deixa eu aproveitar esse dia. Quando o Nando Parrado faz essa declaração, isso me leva a realmente valorizar a vida, sem necessitar uma grande tragédia. Valorizar cada momento da existência. Valorizar esse momento que você está aí me acompanhando agora. Sabe, nós precisamos aprender a valorizar a vida. E essa valorização nasce exatamente entendendo esse propósito. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Faça essa declaração hoje. Diga agora mesmo aí. Diga, diga isso. Senhor, eu sei que eu fui criado por Ti e para Ti. Diga, eu sei, Senhor, que fui criado por Ti e para Ti. Ajude-me, Senhor, a valorizar cada dia da minha vida, que é um presente da Tua parte. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui e poder fazer diferença neste mundo. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe você. Amanhã tem mais H11. Amém. Amém. Amém.